Abertura Seu Cão Quando o meu pai me disse Filha Você teve a pegada Para a família Agora é hora De você Assumir Assumir Baby, baby Não adianta chamar Quando alguém está perdido Procurando sem tomar Baby, baby Não vale a pena esperar Tire isso da cabeça Bote o preço no meu lugar Ah, 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 ah Tchu, 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 tchu Levado uma vida Sossegada Ah, 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 ah Samba de sombra E água fresca Ah, 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 ah Quando meu pai Me disse, filha Você é velha negra Na família Agora é a hora de você Assumir 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 Baby, baby Não vale a pena esperar Tira menos a vez de tudo Procurem 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 Se encontrar Baby, baby Não vale a pena esperar Ah, 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 ah Tira menos a cabeça Bote o preço no meu lugar Ah, 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 ah Tchau, tchau, tchau.